Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é a Tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a Tua voz É mais doce do que o mel Que me tira desta cor E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Mesmo forte que passou Já vivi tantos perigos Mas Tua voz me acalmou Todas ordem às estrelas E amar os Seus limites Eu me sinto tão seguro No Teu colo altíssimo Não há ferros Nem rosas Que se passem diante da Tua voz Não há doença Nem culpa E fiquem de pé diante de nós E a tempestade te acalma A voz da Tua voz A voz da Tua que se desunfriou Pois Tua palavra Ela é pura É tudo para os que Dele creem Não há ferro Nem olhos Nem botas Que se passem diante da Tua voz Não há doença Nem culpa Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade te acalma A voz daquele que tudo criou Pois sua palavra, ela é pura É tudo para os que devem crer Aleluia